Eu vou tentar pegar aquele dinossaurinho ali ó, o problema é que ele é aquático então, ele tem... Nossa maluco! O cara simplesmente desapareceu! E agora pra eu pegar ele? Eu queria pegá-lo, mas infelizmente ele já sumiu agora. Pode ser que ele apareça né, vamos ver. Eu tô escutando um barulho, acho que ele tá por aqui ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo da água. Tá, pelo que parece ele foi embora, né, infelizmente. Vamos retornar aqui. Ai, 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 tô me afogando. Tô muito pesado né, tô meio gordinho aqui, mas é porque a gente se alimentou bem. Tinha uma carcaça ali, aí deu pra comer de boa. Acabei de encontrar uma carcaça aqui ó. Tem um Wikt ali em cima, e o outro aqui do lado que tá me observando, provavelmente é porque a carcaça era deles. Eu vou te arrebentar. Vou mandar ameaça aqui pra ele sair. Eu vou me alimentar da carcaça. Tô meio gordinho, mas dá pra gente ficar mais. Quanto mais gordinho, mais grow a gente tem. Ó, mandei ameaça aqui pra ele sair, carcaça é minha agora. É isso aí ó, devorando. Pronto, já tô bem cheio agora. Ih, rapaz, do nada chegou um Tiranossauro. Olha só ali. Vou mandar ameaça pra ele. Carcaça é minha. Será que ele vai querer a carcaça? Ô, sai pra lá. Já tomei do Zikti aqui. Nossa, ele tá me encarando ainda por cima. Já ameacei pra mostrar, né, que eu tô defendendo a minha carcaça. O bom é que eu tô bem grande aqui. E o tanto de gordura vai servir como proteção pra gente. Ó, foi embora, ficou com medo. Grito da vitória agora. Aí ó. O bom é que o Zikti ali em cima, eles tão com uma carcaça também, então... Acho até que ficou de boa isso. E do nada o Tiranossauro entrou na água. Ali ó. Ih, rapaz, se afogou agora. Olha o cara maluco. Beleza, depois de devorar aquela carcaça, eu me afastei daquele Zikti. Até porque tava começando a chegar mais, então de repente eles poderiam querer lutar comigo. Tinha aquele Tiranossauro que ficou andando em volta ainda. Mas cá estamos agora perambulando e procurando outras criaturas pra gente atacar. Podemos até ficar derrubando essas árvores aqui pra mostrar o nosso poder. Ih, rapaz, causando a destruição total. Nossa, ó a árvore girando ali ó. Tá, não quero causar devastação aqui. Vamos seguindo. Eu tenho que cuidar porque tem Mosasauro também, então... Pode ser que a gente seja capturado, tem que cuidar. Não é porque a gente tá grande. Aqui eu tô 1.2. Bem na fase adulta. Mas não é o suficiente, né galera? Vocês sabem que tem Mosasauro que consegue engolir, levar a gente pra baixo do oceano. E aí nunca mais. Então tem que ficar atento quando for tomar água. Tinha um laguinho ali. O problema é que eles têm acesso, esses Mosasauros. Eles podem chegar do mar até aqui o lago no meio da ilha. Porque tem túneis embaixo aqui. É, eu sou um tiranossauro vivido. Eu já sei das peripércias da caça. Tem uma carcaça aqui ó. Mas vou deixar passar. Eu gostaria de caçar alguma coisa, até pela adrenalina. Mas também pra ficar com uma outra carcaça. Uma carcaça bem novinha, né? Porque essas aqui elas podem ficar podres depois de um tempo. E aí pode ser que a gente fique infectado. O que é ruim. Olha quem é que tá chegando. Será que é aquele tiranossauro? Não é possível que ele tá me seguindo. Vamos ver. E é grande. Opa. Calma aí. Olha o tamanho do cara. Ele agachou também. Beleza. Eu acho que é amigo. Ok, né? Aí ó, temos um amigo agora. Lucid é o nome dele. Aê, galera. Maneiro. Ele é bem maior que eu. Então, uma luta com ele ia ser bem complicado. Contra ele, né? No caso. E olha só ali na frente. Opa. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos atrás daquele... Eu acho que é um Raptor. E o cara vai dar de cara com a gente. Olha só. Pega, 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 pega. Nossa. Toma. Acertei. Aí, eliminei. Consegui. Eita. Maluco, nosso... Sai fora, cara. Sai fora. O nosso amigo está vivo ainda, pelo menos, pelo que parece. Caraca, o bicho cruzou e levou ele embora. O que foi isso? Não. Perdemos ele. E o bicho saltou ali para o outro lado. Caraca, olha só aquilo ali. Maluco, altura. Já perdemos o nosso brother. Ali do outro lado, eu acho que tem um Uta até. Ele está devorando alguma coisa. Maluco, eu não vou. Oi. Olha só. Olha só esses Mosasauros, cara. Olha, tem... Caraca, eu que não vou cruzar. Tem três Mosas. Olha ali, estão brincando. Olha, qual é? Vamos deixar passar aqui, olha. Nossa, o que está acontecendo? Tá, cruzou para lá, beleza. Sai para lá. Mandei ameaça aqui. Eu não vou poder passar, infelizmente. Manda amizade. Bom, parece muito nosso amigo. Será que ele reviveu? Manda amizade aqui, beleza. É ele, galera. Está tranquilo. Acabei andando um pouquinho aqui e já dei de cara. Tá, beleza. E eu acho que vai chover, porque caiu um raio por aqui. Deu um clarão sinistro. E ele quer voltar para lá? Não é possível. Tem certeza? Esse Tiranossauro aí... Eu não sei se é ele, mas... Sei lá, é muito parecido. De repente, é o irmão gêmeo dele. Vai ter uma tempestade. A gente tem que cuidar, porque com tempestade, a água acaba subindo. E aí, quando sobe, pode acontecer de ter imundação suprema. Ih, olha só o que temos aqui. Está subindo a água. Infelizmente, a travessia aqui vai ser complicada. E ele quer ir, ele não está nem aí, velho. Não. Ele vai ser levado de novo. Ele está cruzando. Eu estou com medo. Tá, vamos embora. Vamos correr aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar. Ficar um do lado do outro. Ó, um saltou ali. Corre! Ai, galera, não me deixa para trás. Não me deixa para trás. Tá, beleza. Eu acho que aqui está tranquilo. Porque tem as pedras ali. Eles não vão querer saltar nas pedras. Ah, conseguimos. Caraca, maluco. Passou muito perto. Como é que a gente está aqui? Pelo que eu estou vendo, 100%? Tá, faltou estamina, mas está tranquilo. Ele está destruindo tudo, velho. Ele está comendo a grama. Não sei o que ele quer. O que foi? O que tem aqui? Acho que ele quer fazer ninho, será? É uma fêmea? Bom, bem que dizem que as fêmeas são mais altas. Ó, está me dando uma flor aqui, ó. Ó, que bonito. Ó, mandei amizade. Ó o carinho. Que bonitinho. Aí, pronto. Já me levantei. Tudo é boa. Ó, eu estou seguindo ela aqui. Não sei exatamente para onde ela está indo. Está derrubando tudo, que é árvore. Ó, caiu mais uma. Está braba, galera. Nossa. Virou um pião, maluco. Tá, vamos indo por aqui. Opa. Nossa, caiu um raio aqui do lado. Tá, vamos descer correndo. Eu acho que, de repente, ela vai querer ficar por aqui. Será? Nossa, quase me quebrei agora. Seis horas e meia depois. Eu estou ficando para trás? Na moral? Porque eu estou tentando chegar perto aqui, mas não estou conseguindo. Ela está se afastando cada vez mais. Mas, de repente, pode ser que ela esteja procurando um local alto para poder fazer um ninho. Eu acho que é isso. Olha só, a gente já está bem alto aqui. A água está avançando bastante. Na verdade, de repente, até parou, né? Mas parece que conseguiu pegar uma boa parte aqui da ilha. Ó, ali tem água. Ali também. Tem água aqui. E ela desapareceu. Caraca, para onde foi, maluco? Fiquei para trás agora. Ué? Me abandonou. Ah, não, galera. A gente está sozinho aqui. Bom, vamos sentar. E eu acho que eu vou ter que ficar por aqui, então. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui mesmo. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. Claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficar procurando ela aqui, mas... Não sei se a gente vai ter sucesso. Mas é isso aí, né? Tivemos altas ações. Lutamos contra altas criaturas. Na verdade, não chegamos a lutar. Na verdade, a gente caçou e fugiu de alguns mozas. Mas foi interessante. Foi legal. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Até mais. Tchau. Fui. 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 Fui.